Muito ruim, né? Exatamente, uma notícia triste, lamentável, um crime bárbaro, uma barbárie, que aconteceu no Parque Vitória, na zona sul de Teresina, onde o pai e uma filha de 4 anos de idade foram executados. A filha ainda chegou a ser socorrida para a UPA do Promorá, ela que foi atingida com 3 disparos de arma de fogo, não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois. Meu Deus, uma criancinha de apenas 4 anos de idade, com uma vida inteira pela frente, não é, Kilsson? Foi morta, a gente pode até dizer, né? Pagando pelos erros do pai, que tinha envolvimento com o crime, ela poderia ter uma vida completamente diferente da dele, né? É verdade, sem dó e sem piedade, criminosos invadiram a residência de Francisco Eduardo, de 23 anos, o pai da criança, o pai da Ana Luíza, de 4 anos. Pelo menos 6 homens invadiram. Alguns falam que eles estavam, os criminosos, estavam encapuzados. Outros dizem que não. Lá, inclusive, é de fato um local de difícil acesso, não é todas as ruas que entra carro, não é todas as ruas que entra viatura. Enfim, o certo é que, olha ali, a foto para quem está acompanhando pela TV, dessa criança, um anjo inocente, no meio de uma confusão como essa, na zona sul de Teresina, onde faccionados se desentenderam, na verdade, eles nunca se entenderam, na verdade. Existe uma rivalidade, uma disputa muito grande entre facções, que geralmente acaba em morte, não é, Kilsson? Morte com, sendo filmada, acaba em morte com castigo, é o tribunal do crime, né? É verdade, o que mais me chamou a atenção, eu que acompanhei, fiquei lá, ele até às duas da manhã, porque a perícia estava em outro local, e lá não dava mais para a gente sair, se não fosse com o apoio da Polícia Militar. O certo é que ficamos até às duas da manhã, lá no Parque Vitória, acompanhando o trabalho da perícia, do DHPP e também da Polícia Militar. O certo é que seis criminosos invadiram a residência, eles recarregaram as armas, pelo menos duas vezes, cada um, muitos disparos aconteceram nesta residência. Eu fico imaginando, né? Estamos no ar? Acredito que sim. Acredito que sim, né? Pronto, estamos com áudio e vídeo. Ah, tá certo. O certo é que eu não consegui dormir, porque ele... Bom, com certeza, você é pai, né? Nós somos, e eu acompanhei de perto, o desespero de muitas crianças, de muitos pais, lá no Parque Vitória. Uma equipe, inclusive, enviada pelo delegado Charles, foi até a região, continua fazendo diligências, mas, na verdade, Eli, que eu acredito, que aquela comunidade deve ajudar a polícia, porque algumas pessoas sabem quem foram os criminosos que invadiram essa casa. Eu tenho certeza absoluta. Quem foram os algozes aí, né? Quem foram os algozes. E o quanto da bebezinha, da menininha, que, olha aqui, Wilson, a situação dessa mãe, eu não gostaria de estar no lugar dela, viu? Perdeu o marido e a filhinha, numa mesma noite, por uma, não sei, uma vingança. Meu Deus, que situação triste, viu? Penosa dessa família. Um verdadeiro desastre familiar, viu? que eles estão vivendo aí, uma tragédia. E o que me chamou a atenção, a mãe, relatos da mãe para a polícia, lá eu estava do lado, desse depoimento, que a filha chegou para a mãe, ao terminar a tarefa, e disse, mamãe, minha tarefa está linda, eu vou mostrar para a tia, para a professora. Oh, meu Deus. Eu vou dormir agora, e, infelizmente, ceifaram a vida de uma criança de quatro anos de idade. Eu fico me perguntando, a quantidade de mulheres nas quatro zonas desta capital do estado do Piauí, se envolvendo com esse mundo das facções criminosas. Aí também não é mais caso de polícia. Podemos observar qual projeto que nós temos para as mães no Parque Vitória. Alguém aí do Parque Vitória pode ligar aqui para nós e dizer num lugar que não tem um campo de futebol, não tem uma quadra, não tem um serviço social, não tem absolutamente nada, e também já não é mais caso somente da polícia fazer rodas. Ostensivo, repressão, prende, 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 prende. Só isso não vai resolver, porque segurança pública não é feito só com repressão, só com esse trabalho ostensivo ali. É verdade, é mais amplo do que isso. Uma mãe, quantas mães solteiras nós temos no Parque Vitória? Será que eu não conheço a realidade da periferia de Teresina? Uma pessoa que roda praticamente 200 quilômetros por dia, percorrendo todos os bairros dessa Teresina? E a gente não vê absolutamente nada. Essa que é a realidade. Quantos campos de futebol foram reformados? E aqui eu posso trazer imagens amanhã ou segunda-feira, campos de futebol fechado, praça do Lagos do Norte praticamente fechada. A gente já recebeu aqui, né? Não se tem. As denúncias de lixo nos parques ambientais. Não se tem, olha, um trabalho belíssimo desses profissionais, inclusive até voluntário, né? Ele faz um trabalho que é o pessoal da Zumba. A única coisa que eu vejo funcionar em Teresina, em termos social, de pessoas, educadores físicos, que trabalham de forma voluntária, são aqueles profissionais que ajudam os idosos, são as pessoas que ajudam as mulheres praticamente, a sua maioria são mulheres, a praticar a Zumba. Em quase todos os bairros nós temos uma Zumba. É a dança, né? Mas qual é o apoio que se tem a respeito disso? Nenhum. Não tem nada. Eles fazem sozinhos, né? Esses professores não têm um som, muitas vezes. A dificuldade até... É tudo deles, né? É tudo deles. Eles se viram só. Será que ninguém... E as eleições estão aí. Gente, vamos olhar mais para as nossas comunidades, vamos olhar mais para os nossos filhos, lamentar a morte de uma criança inocente, um anjo ali. Porque, rapaz, se você não se sensibilizar com a morte de uma criança executada com três disparos de arma de fogo. Olha, eu fico assim, a Secretaria de Segurança Pública tem tanto dinheiro lá, a Coronel Elizeth, né? Sim. Um orçamento de quase aí de 10 milhões de reais. Mas esse trabalho ainda não chegou no Parque Vitória. Voltado para o combate às drogas, né? Não, é um serviço social que se tem. É um tudo, né? Um conjunto, né? É, tudo junto. Mas ainda não chegou no Parque Vitória, ô Coronel Elizeth. O seu trabalho ainda não chegou no Parque Vitória. Gosto muito da senhora. Mas esse trabalho ainda não chegou com um orçamento desse tamanho. me mostre aí até agora o trabalho que foi feito pela Secretaria de Segurança Pública nesse sentido. Vamos bater palma aqui para a segurança no combate às facções criminosas? Repressão? Vai lá, aprende. Mil faccionados sendo presos? Mas e aí? Não é só isso, né? Não é só isso, gente. Estou revoltado. Estão fazendo a parte deles, mas o todo tem que funcionar. É verdade. Eu tento, às vezes, me segurar em determinadas situações, mas não dá para estar num espaço como esse tão valioso e não dizer nada do que está acontecendo. É o desabafo de um profissional, mas também é o desabafo de um pai que vê a realidade, o dia a dia dessa periferia de Teresina. Vamos acompanhar, Kilsson? Você esteve lá, você presenciou o desespero da mãe, dos familiares, dos vizinhos diante dessa tragédia e aí, na volta, a gente continua falando sobre esse assunto. Vamos ver como é que foi? Olha, nesse exato momento, estamos aqui acompanhando a Polícia Civil, o Departamento de Homicídios e Proteção e a pessoa está indo em direção ao local de homicídio. Uma criança foi baleada no peito e encaminhada para a UPA do Promorá. Já o homem teve morte no local. Essas foram as informações que recebemos até então pelas nossas fontes aqui da região da Zona Sul de Teresina. então, nesse momento, estamos aqui acompanhando, entrando pelas ruas, becos e vielas da Zona Sul de Teresina, mais precisamente no Parque Vitória. Nesse momento, estamos subindo aqui o morro aqui do Parque Vitória, um local de difícil acesso. Não é fácil entrar aqui. Mesmo assim, estamos indo aqui até o local. As primeiras informações que nós tivemos no local foram que seis indivíduos encapuzados chegaram, não contaram conversa, adentraram a casa e dispararam várias vezes. Inclusive, sinais aparentes e prováveis indicam que eles recarregaram a arma algumas vezes. Tem até cartucho lá intacto e cápsula provavelmente de calibre 38. Quantas pessoas haviam na residência? Na residência tinha dois homens de uma criança de quatro anos. O rapaz conseguiu escapar. Já a cunhada dele, quando viu o movimento se escondeu numa moita, foi como ela escapou. E a criança estava onde no momento que foi baleada? Estava na sala. Tinha acabado de fazer o dever de casa segundo a tia e estava se preparando para deitar, para ir dormir de manhã e para ocupar o colégio. Quando os indivíduos chegaram, não contaram a história. Ou seja, na ação, quase meia-noite, a criança tinha acabado de fazer a tarefa da escola. guardando o livro, os lápis e se preparando para dormir quando a casa foi invadida. Na realidade, ele estava tomando uma cervejinha com o vizinho. Estava tomando uma cerveja com o vizinho. Mas aí, quando os indivíduos chegaram, de surpresa, não deu tempo nem de sair de casa. Correu para o banheiro tentando se refugiar, mas foi lá onde ele perdeu a vida. Você já foi informado para os senhores se esse homem que foi morto já teria passagem pela polícia a algum tipo? A informação é que sim, tem entrada por ter tido algumas, ter feito algumas práticas ilícitas. Não sabemos qual, mas a informação é que já teve passagem pela polícia. Qual a identificação da vítima? Só tem o primeiro nome, Francisco. Francisco. O nome da criança o senhor já teria, Sargento? É, A-H, A-H. De quatro anos. Quatro anos. Sargento, qual o estado de saúde da criança? Meu querido, o seguinte, os médicos tentaram de todas as formas lá na UPA do Promorá fazer voltar a criança para renascer, porém não tiveram sorte nem êxito. Como é que ela foi encaminhada para o hospital de meios próprios, de ambulância? Alguém levou? Alguém, o pessoal informado que foi um carro que estava aqui nas proximidades, levou a criança, mas infelizmente a criança não suportou os ferimentos se veio a óbito. Tem ideia, os médicos chegaram a relatar quantos disparos essa criança foi atingida, já que o senhor relata que, pelo menos aparenta que os criminosos recarregaram essas armas várias vezes. Na realidade, a criança foi atingida por três disparos. Aí não sabemos se recorcheteou ou não, mas tem três perfurações. Resumo, somente a perícia vai informar se realmente foram três disparos. O que nós sabemos é que foi um no peito, um no braço e um na perna. Portanto, agora o trabalho dos removedores do Instituto de Médicina Legal, fazendo aqui a remoção do corpo do Francisco de 26 anos, que foi executado, ele e a filha, Ana Luísa Guimarães, de apenas quatro anos de idade. Eles estavam aqui nessa residência, estamos podendo ver várias cápsulas que foram encontradas aqui em local. o difícil acesso, o difícil acesso. Estamos aqui nessa madrugada, já são aqui uma hora da manhã, com milhares aqui, nessa situação, acompanhando. E olha só, olha ali, não é fácil, não é fácil, não é? Portanto, aqui estão todos consternados com o que aconteceu com a morte desse homem. Volto com você ali, porque realmente complicado. Meu Deus, Kilsson, olha, esse clamor que a gente escuta aí no finalzinho da matéria é assim, é arrepia, corta o coração, você fica completamente sem ação. Imagine você que estava lá pessoalmente presenciando e vendo tudo isso, meu Deus do céu, olha quem é mãe, quem é pai, fica realmente penalizado diante de uma situação dessas. É muito triste, muito triste. Vamos aguardar o sinal aqui da Letícia, enviamos para ela na verdade áudios exclusivos, um áudio exclusivo do momento dos disparos. Até então, eu posso afirmar, que na verdade é exclusivo e vamos aguardar o sinal da Letícia para ver se consegue colocar o momento dos disparos. Enquanto isso, Kilsson, vamos colocar aqui os telespectadores que também estão abismados com essa situação. O Adriel, por exemplo, manda um áudio aqui para a gente, vamos ouvi-lo. Bom dia, Lino Lopes. Não tem cinco dias que eu reclamei do Parque Vitória que não entra nem com carroça, viu? É no Parque Vitória e do lado do Mário Cova para chegar na Irmã Dulce. Nem com a Patrola não entra, viu? E lá, o vereador que diz que é da área, que é o Neto do Agilinho, viu, vereador? Neto do Agilinho, está abandonado lá. Olha aí, um ótimo exemplo aí, viu? Olha aí, o Adriel, não é que eu estou confirmando o que você falava aqui para a gente, a dificuldade de acesso ao Parque Vitória, né? Nem com a Patrola, segundo o Adriel, não entra. É verdade, lá a situação já se arrasta por muitos anos. Eu que tenho mais de 10 anos como repórter, sempre fui ao Parque Vitória, sempre foi aquela situação, já estive lá em outras situações, inclusive até fazendo entrega de cestas básicas, quando eu era, inclusive, da Cufa, mas o certo é que o Parque Vitória tem essa dificuldade, não tem uma rede de esgoto, não tem ruas pavimentadas, na verdade, lá é um verdadeiro buraco, você cai num buraco, você cai num buraco, você sai do morro e cai em um grotão, na verdade, o Parque Vitória é um verdadeiro grotão e sem absolutamente nada. Ele foi surgindo, surgindo sem, a comunidade foi surgindo sem a menor estrutura. Sem a menor estrutura, sem nenhuma rede de esgoto, a comunidade foi surgindo, até que pode ter ali poucas casas que têm acesso a água potável, o certo é que há uma confusão muito grande lá ali, nasceu de uma invasão, olha, esses projetos que nasceram de uma invasão é que demora, se arrasta muitos anos para se ter uma melhoria, né, Elia? O áudio está ok, o áudio está ok? Vamos, olha, só para a gente ter ideia, Elia, da quantidade de disparos que aconteceram nessa residência onde uma criança de quatro anos foi executada ao lado do pai, hein? Se tiver áudio, já pode colocar, por gentileza. Olha aí, continuou os disparos, estamos ouvindo o momento dos disparos no Parque Vitória em uma residência onde o pai e a filha foram executados, isso gravado, na madrugada, às 22h30, né? Ah, certo. No momento que aconteceu foi às 22h30. Começou nesse horário e aí foi até quase duas da manhã, Duas da manhã, né? O que a perícia teve que fazer, realmente, olha aí, olha aí, meu Deus, mais disparos, hein? Olha a quantidade de disparos, né? Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora, hein? Nessa casa, uma criança, quatro anos. Olha aí, mais e mais disparos, hein? Lembrando, né, que nós não estamos repetindo o áudio, né? O áudio, ele segue. É uma sequência. É uma sequência. E dá pra perceber que houve recarregamento da arma. Recarregaram a arma de fogo. Você conseguiu contar, Kils? Não dá pra contar, né? Eu não consegui contar. Impressionante. Olha aí, mais disparos, N disparos. Ali, que situação, né? É difícil, os pais que se envolvem no mundo do crime, tem que pensar uma coisa. Ele não entra sozinho. Arrasta toda a família. Arrasta toda a família. Essa que é a realidade. Mas participe, você também, 2107-3003. A sua participação, a sua opinião é muito importante aqui no programa Crime e Castigo. Olha, o Adriel disse aqui que acha que a criança conhecia o atirador. pode ser alguém lá do bairro, né? Que ela via com frequência ou que frequentava a casa dela, era amigo do pai. A gente não tem como saber, só a polícia que pode esclarecer. O seu Armando também está mandando um áudio aqui pra gente. Kils, vamos ouvir. Kils, bom dia ali, bom dia a todos ouvintes aí da TV Rádio Jornal Meio Norte, Armando. Bom dia, Armando. Por que que esse pessoal não mataram só esse índio aí? Se ele estava devendo, se ele está no meio do crime, se ele tinha alguma coisa pra resolver com esse pessoal aí, matava só ele, rapaz. Agora matar uma criança, criança fazendo dever de casa, rapaz. Eu acho que é uma questão de honra aí pro comandante da polícia militar pegar essas pessoas, principalmente esse que atirou, né? Tirou a vida dessa criança. Eu lhe digo uma coisa, Terezina não é mais a Terezina de antigamente, né? Hoje você vê crime que você só via no Rio de Janeiro, em São Paulo. E agora tá acontecendo aqui, né? Agora é uma questão de honra aí pro comandante da polícia, né? Capturar essa pessoa que tirou a vida dessa inocente. Como é que não tá os amiguinhos dela, a mãe, a avó, né? Se esse cara tava devendo, matava só ele. Agora tirar a vida de uma criança de quatro anos, só Jesus Cristo mesmo, viu? Só Jesus Cristo. Bom dia, obrigado. Isso aqui é uma revolta de um pai, viu? Revolta de um pai. Bom dia. Olha aí, o nome do cidadão aí? O Armando Seixas. O Armando Seixas. Nosso telespectador. Fez a leitura correta, viu ali? Fez a leitura correta. Teresina não é mais a mesma. Essa a gente já relata já há muito tempo. Ceifaram a vida de uma criança. Ceifaram a vida de uma criança de quatro anos. Comandante-geral da Polícia Militar. Secretário de Segurança Pública. É uma questão de honra colocar atrás das grades esses criminosos que cometeram esta atrocidade contra uma criança. Uma menina que sonhava em mostrar a tarefa que estava fazendo para os professores. É ali. É triste, viu, Kilsson? Triste demais. E pela quantidade de tiros aí que a gente ouviu nesse áudio que você trouxe para a gente, era difícil escapar. Quem passasse pela frente seria atingido, né? É, porque muito se fala, agora tem, nós temos alguns especialistas e adivinhão, né? Também, aparece sempre esses. É, porque a pessoa achar, eu não acredito na versão que ele usou a criança como escudo, porque o corpo dele foi encontrado em um local da casa, em um cômodo da casa, a criança em outro local. Não estavam juntos, não estavam juntos, então, assim, a criança, eu acredito, que ela tentou se abrigar na casa, seis homens armados, atirando. Pode, inclusive, ter se assustado, né, Kilsson, com o início dos disparos, saiu procurando do local onde ela estava, procurando o abrigo do pai ou da mãe e nesse percurso foi atingida, né? Foi atingida porque você, a gente ouviu, não estávamos lá, mas nós ouvimos aqui a quantidade de disparos que aconteceram dentro dessa residência ali. Sim. Essa que é a realidade, nenhuma criança dessa, ou quem quer que seja, estivesse na casa, não ia conseguir escapar com a quantidade de tiros como essa. Agora, covardia desses criminosos em tirar a vida de uma criança, porque eles viram que lá estava uma criança, né, Eli? Ai, meu Deus, ô situação difícil, viu, muito complicada, o André está dizendo aqui para a gente pedir para o secretário de Justiça dar a resposta sobre esse assassinato da criança, disse que ele deve isso à criança e à mãe, tem que dar uma resposta. A gente também pensa assim, viu, André? Tem que dar uma resposta, mesmo. Secretário de Segurança, né? Secretário de Segurança. Ele falou Justiça, mas os dois, né? Segurança, Justiça. Os dois, né? Vamos ouvir aqui, tem mais participações. A telespectadora diz aqui, a impressão que a gente tem é que esses homens aí não têm medo dos delegados que estão fazendo as operações aí, como o Charles Pessoa. eles são realmente muito audaciosos, né? Mostraram que são audaciosos. A partir do momento ali que eles vão lá, sobe o morro, invade uma residência, efetuam vários disparos contra esse indivíduo que já tinha mandado de prisão, em aberto, por tráfico de drogas, o pai dessa criança, o Francisco Eduardo, de 23 anos. Ele sabia que vinha sendo ameaçado. Os criminosos sabiam que ele era o alvo. agora, matar a criança? Não, rapaz. Matar uma criança inocente, quatro anos de idade, é uma questão de honra para o secretário de segurança pública desse estado prender esses criminosos. Essa aqui é a realidade. Já era pra estar um helicóptero sobrevoando essa região desde o momento que aconteceu. Essa aqui é a realidade. Não dá, Eli. Será que se fosse um filho aí de um bacana, de uma pessoa que tenha dinheiro, fosse atingida morta por criminosos? Será que o helicóptero não já estava sobrevoando a área na Zona Leste de Teresina? Mas foi uma criança pobre que foi executada sim pelas atitudes, pelas consequências do pai dela. Realmente foi. Mas a criança de fato era muito ou é muito inocente. Essa aqui é a realidade. Que Deus a tenha em um bom lugar esta criança identificada aí como Ana Luíza de quatro anos de idade. É triste, viu? é difícil até para a gente enquanto apresentador falar sobre esse assunto porque também nós somos pai, nós somos mãe e a gente não se imagina no lugar dessa mãe que perdeu a filha numa situação tão injusta com essa criancinha de quatro anos minha nossa senhora. Eu quero parabenizar todos os policiais militares do 20º batalhão fizeram um trabalho extraordinário ali assim que a criança chegou na UPA do Promorar eles ficaram atentos lá tem um policial que fica, né? Sim. Ele imediatamente informou a guarnição de plantão que foram até o local onde aconteceu o crime os paramédicos tentaram reverter o quadro da criança infelizmente a criança não resistiu mas eles ficaram lá até a última hora fazendo rondas tentando identificar os criminosos parabenizar o Orsano parabenizar o Sargento Nascimento as forças táticas que estiveram empenhadas em tentar prender esses criminosos essa que é a realidade fizeram muito desde o momento que aconteceu até a madrugada esperamos que a polícia civil agora tome de conta e realmente consiga prender esses criminosos verdade vamos ouvir aqui mais participação dos telespectadores que estão nos acompanhando